Eu tô esperando essa merda entrar no ar. Porra, esse mixer é bugado pra caralho, filho da puta! Dá pra começar essa porra, Paquito? Porra! A porra bugada pra caralho! Boa noite, meus amigos do Brasil, da Xbox Live. Aqui quem vos fala é Arnaldo Deká com mais um. Começando agora mais um Deká Pistola pra falar pra vocês aqui. Essas coisas caóticas que chegam pra mim aqui. Cara... Acanel Gel. Meu irmão, Acanel Gel que já é caro, R$28. Olha o preço que eles colocaram nos Acanel Gel agora. Meu amigo do céu, que dólar? Que dólar é esse? Vou botar meu óculos aqui, que não é meu, mas eu... Vou ter que ler a notícia aqui. Olha isso, cara. Acanel Gel reajuste de R$28, que já era um preço roubado, roubado. Lá fora custa R$8. Que também eu já considero um preço muito alto pra jogo antigo que não tem nem multiplayer. É simplesmente um copy-paste. R$8. Tavam cobrando R$28. Agora estão cobrando R$54. Dá pra ver aqui? Faz um boquete aqui na câmera aqui, ó. R$54,95. Que dólar é esse que eles estão cobrando aí? Que dólar é esse? O dólar deve estar o quê? R$3,90? R$4? Que dólar é esse, meu irmão? Vocês estão malucos? Cara, querem acabar até... Querem acabar até com o meu Gamerscore nessa parada agora? A gente compra o Xbox, tá ali se divertindo. Até a galera da Cracolândia não tem mais direito. Não tem mais direito de fazer o 1000Gzinho sagrado. Cadê... Cadê meu 1000G sagrado, gente? Aquele meu 1000G que eu fazia aí. Agora tem que pagar R$54,95. R$54,95. E vai ter arrombado pagando esse preço, né? Sabe quem é, né? Essa desgraça aqui. Adoro um AK, né? O G... Filho da puta! Ele vai comprar. Ele já comprou essa porra, viado. Tem sempre aquele viado, filho da puta, que incentiva essa porra. Eu vou comprar, foda-se. Nem a gente não tem mais direito nem de fazer o nosso Gamerscore. De cada dia. Nosso 1000G sagrado. O 1000Gzinho maroto. Aquele 1000Gzinho bonito, né? Jogando o AK, o Nelgelzinho ali. Aquele 1000G malandro. Aquele 1000G, pô... Bacaninha ali, pá, né? E vai vir aqueles paladinos. Ah, pô, eu tive o Nelgel. Você, meu filho pequeno aí, garotinho, jogador de Lego, né? Criado a leite com pê-ovo maltino, já dizia o Auei. Você não é do tempo do Nelgel, né, amiguinho? Pra você comprar um Nelgel antigamente, os cartuchos eram do tamanho de uma trolha do que de bengala. Pra você comprar um Nelgel antigamente, meu irmão, você tinha que financiar, vender a casa, se prostituir. Um Nelgel custava o preço de um apartamento. Eu não tive a oportunidade, eu não tive a oportunidade de jogar Nelgel. Joguei Nelgel uma vez na minha vida, numa locadora. E agora que eu tô tendo a oportunidade de desfrutar dos jogos AK Nelgel, dos Nelgels aí relançados, que são relançados porcamente por essa produtora Hamster Corporation, do nada, um belo dia, eles resolvem reajustar o preço de R$28,00, que já era um preço roubado, pra R$54,00, quase o dobro do preço, sendo que lá fora custa R$7,99. Se você converter R$8,00 vezes, sei lá, R$4,00, vai dar R$16,00, vai dar R$32,00. R$4,00 a mais do que o preço que eles estavam cobrando normalmente. R$32,00. Pra cobrar R$54,00, o dólar deve estar o quê? R$6,00. Então, aqui no Brasil foi eleita a Marina. A Marina foi eleita, o dólar subiu pra R$6,00. Ou então o Lula foi solto e foi eleito presidente, cara. Aí virou uma ditadura comunista. Aí o jogo vai custar R$54,00 e porra, eles estão malucos, cara. Ninguém compra o... Cara, as poucas pessoas que compram o Akanel Gel, é só a galera que tá na Cracolândia ali injetando o 1000G na veia, meu irmão. Fumando o cachimbo no 1000G. Não é qualquer um que vai comprar um King of Fighters. Não sei se o cara seja muito fã, mas pra comprar uma versão porca dessa... Versão porca da Hamster Corporation, que nem tem multiplayer online, cara. Os jogos da SNK, quando foram relançados por 360, tinham multiplayer online. Isso aqui não tem nada, não tem nada. É até difícil você dar start com dois controles. Porque é complicado, eles não explicam. Então é um jogo completamente simplório, só pra matar a saudade dos mais entusiastas. E R$28,00 eu já tava chorando pra pagar R$28,00 em um jogo. Imagina R$54,00, eu vou pagar R$54,00 no Akanel Gel? Ai, tá maluco? Vocês estão loucos? Os japoneses de peru pequeno, malditos, da Hamster Corporation. Pô, é surreal, cara. É surreal, é surreal. Aí eu venho aqui, perco meu tempo, podia estar jogando Shadow of Tomb Raider, Tô batendo aqui nas coisas, caoticamente. Bato no Pepoza, daqui a pouco o Pepoza explode aí. E... Eu só quero jogar, velho. Eu só quero jogar videogame. Agora, pra mim jogar videogame, eu tenho que fazer o quê? Tem que dar a bunda na rua pra ganhar dinheiro? Eu tô cagando ouro agora pra comprar, pra pagar R$54,00 no Akanel Gel? Nem a porcaria do Gamer's Core eu posso fazer mais. Nem isso, nem isso. Até isso tiraram de mim. Até isso tiraram de mim. O que a gente faz no país agora? Sem Akanel Gel, meu irmão? O que eu vou fazer da minha vida sem Akanel Gel? Como é que eu vou fazer Gamer's Core sem Akanel Gel? Jogar Cuphead? Eu não sei jogar Cuphead, eu sei jogar jogo fácil. Fácil, jogo fácil. Eu quero jogo fácil pra fazer 1000G. Eu quero jogo fácil pra fazer 1000G. Eu não quero coletável. Eu não quero zerar no hard. Eu quero fazer 1000G em 30 minutos. Apertou Start 1000G. Esse é o projeto. Esse é o projeto do Brasil brasileiro, o menino maroto. Menino maroto, aquele menino feliz. Vai dizer que você que gosta de Gamer's Core, quando sai um full blast da vida, um paladinho, não fica feliz. Não seja hipócrita. Não seja hipócrita. De falar, não, eu tenho orgulho. Ah, zerei. Fiquei 20 horas no Gears of War, matando boneco lá no Seriously 3.0. Pau no seu cu, seu arrobado. Seu merda. Tenho orgulho de ficar, ai, eu fiz conquista. E daquerem, daquerem, daquerem pagar de paladino pra cima de mim. Jogou em equipe. Vagabundo, bota esposa pra jogar, bota amigo pra jogar. Os caras que pagam de paladino pra cima de mim, falando que eu joguei em equipe, nunca vi fazer live na vida. Nunca vi jogando porra nenhuma. Ele quer pagar de paladino pra cima de mim. Ah, meu irmão. Ah! Cês tão louco? Nem o Acanel Gel mais eu posso jogar no Brasil, cara. Nem o Acanel Gel eu posso jogar mais no Brasil. Tá de brincadeira comigo. Alô, Microsoft, quem autorizou isso aqui? Quem autorizou isso aqui? Enquanto vocês estiverem batendo palma pra maluco, pra fanático, pra defensor de Xbox, a puta que pariu, pra paladino do Mixer também, que tem muito paladino do Mixer aí. Ah, o Mixer é maravilhoso. Pau no seu cu, rapaz. Pau no seu cu. Essa porra só dá problema, porra. Fazer live aqui, essa porra não inicia. Eu tenho que executar live duas vezes pra iniciar essa porra desse Mixer. E vocês pagando de paladino aí só porque tá ganhando o jogo do Mixer. Vai tomar no cu, porra. Só pensa no próprio rabo. Essa porra. E foda-se parceria com o Mixer também. Pau no cu do Mixer. Nunca me procuraram pra porra nenhuma. Vai se fuder essa porra desse Mixer também. Tô há três meses aqui trabalhando no Mixer. Nem entraram em contato comigo. Eu quero que essa porra se foda também, cara. Eu quero que essa porra se foda. Tomar no cu. Mixer é a puta que te pariu. Né? Enfiaram uma cacetada de Shadow of Tomb Raider no rabo do povo do Mixer aí que tem parceria. Canal com 50 seguidores aí. Ganhando quatro. 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 Quais. Meu papel. Fudeu. Quatro. Case. Do Shadow of Tomb Raider. Enquanto alguns canais aí. Pessoal com canal com 50 mil inscritos não ganhou. 80 mil inscritos não ganhou. Eu tive que... Cara, eu tive que fazer sexo com o pessoal da Square Enix pra poder ganhar uma. Uma. Aqui. Uma. 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 Uma aqui. Pra um canal com quase 90 mil inscritos. Não que eu esteja querendo... Ah, eu sou melhor. Não sou melhor do que ninguém não, cara. Só que eu acho que você tem que pensar melhor. Sabe? O que eu falei aqui na live. Canal que tem... Pô, canal... Não é tão grande no Mixer. Dá uma aqui e já tá ótimo. Um canal que é mediano dá duas. Um canal que já é grande dá três. Um canal que é gigante dá quatro. Não é sair distribuindo quatro kits pra todo mundo, cara. Porque fatalmente uma pessoa vai ficar sem. Pô, sacanagem. Então, ó. Brasileiro. Você. Jogador de Xbox. Enquanto vocês estiverem batendo palma pra maluco dançar. Enquanto a Microsoft Brasil estiver apoiando canais que perseguem jornalistas. Que perseguem fãs de Xbox. Que se acham melhores do que todo mundo. Inclusive Microsoft Internacional também. Enquanto vocês apoiarem esse tipo de conteúdo. Meu irmão. O Xbox tá indo ladeira abaixo. Não adianta falar que o Phil Spencer comprou o estúdio. Pra um ano. Vários anos já que se seguem sem bons exclusivos. Esse ano temos o Forza Horizon 4. Mais o que? State of Decay? Você quer botar State of Decay pra bater de frente com o Spider-Man. Comeu cocô. Tá comendo bosta. Você quer botar Sea of Thieves pra bater de frente com o Spider-Man. Ou God of War. Você tá cheirando cola. Tá comendo cola. Então, enquanto tiver pessoas. Enquanto tiver maluco fanático. Enquanto tiver esse tipo de fã. Na comunidade brasileira de Xbox. Um com o dedinho no rabo do outro. Um com o dedinho no rabo do outro. Macaquitos. Os macaquitos. É um puxando o saco do outro ali. Ai. O seu canal do Mixer é maravilhoso. Ai. Ai, que legal, cara. Ai. Olha o mundo do pirulito, cara. Olha o mundo do pirulito voando. Quando tiver isso, cara. O Xbox vai ser isso daí, velho. Bota qualquer preço ali. Foda-se vocês. É isso aí, cara. E vai ter sempre alguém pra bater palma pra isso aí. Enquanto ficar enfiando DLC de smite no seu rabo. E você ficar fazendo joinha. Você ficar... É isso aí, cara. O DK é mau caráter. O DK é mau caráter. Então quer dizer. Que pra eu não ser mau caráter. Meu alumínio. Meu pedaço de madeira que tá destruído. Pra mim. Pra eu não ser mau caráter. Eu tenho que falar. Eu tenho que falar coisas pra agradar. Fulano. Pra agradar ciclano. E pra agradar Microsoft. Senão. Senão. Ah. O DK. A gente não pode convidar o DK pros eventos. Por quê? Porque ele é polêmico. Porque ele dá sua opinião. Porque ele tá, né? Metendo o pau na gente. Cara. Eu tô no YouTube como pessoa pública pra dar minha opinião. Independente se você vai gostar ou se você não vai gostar. Se você não gostar, enfia o dedo no rabo e cheira, cara. Vai pra outro canal. Tem o BRK S. Edu. Tem o Zangado. Sabe? Se você quer viver numa órbita. Sabe? Eu tô aqui contra a máquina. Eu tô aqui contra tudo. Eu tô disposto a estar contra tudo e contra todos. Independente se vai ter alguém me apoiando, alguém dando suporte ou alguém me odiando. Cara, eu tô cagando pra isso. Você pode dar um like, você pode dar um dislike, você pode fazer o que você quiser. Mas a comunidade da qual eu faço parte, que o meu console predileto é o Xbox, eu vou defender até o fim. Custe o que custar. Posso perder canal, posso sofrer ameaça de morte, pode querer me bater na BGS, pode querer me esfaquear. Pode fazer o que você quiser, cara. Você não vai me parar! Vocês podem continuar aí querendo alienar a molecada. A molecada é facilmente alienada, eu sei. Agora, o meu canal é destinado às pessoas que querem informação de verdade. Você quer a verdade. Isso aqui é uma opinião sincera. Não é opinião forjada. Não é chegar... Ah, vou ganhar o Battlefield 5 da EA. É maravilhosa. A Beta é maravilhosa. Achei uma bosta. E eu sou fã de Battlefield. É anos que eu jogo essa porra. Eu não vou falar bem de uma coisa que eu não gostei só pra ganhar jogo. Eu prefiro comprar essa merda. Do que ganhar essa bosta. Dá pra você entender? A questão não é que eu joguei em equipe ou animal. A questão é que o Decapistola dá 60 mil visualizações por mês. A questão é essa. Não é que eu falei mal de ninguém. Eu fiz uma brincadeira. Só você não enxerga isso. Seu imbecil. Imbecil! É muito maior do que jogar em equipe. Até porque meu adversário jogou em equipe também. Eu não tenho orgulho disso. Mas a questão aqui não é jogar em equipe, cara. Querem destruir o canal? Pela minha opinião. É porque eu tô formando a opinião da galera. Eu sou um formador de opinião. Eu não sou youtuber. Eu acho esse termo youtuber um lixo. Eu não tô aqui pra ser chamado de youtuber. Eu tô aqui pra defender a comunidade que eu amo, que é o Xbox. E pra defender você tem que saber a hora que você tem que criticar e a hora que você tem que elogiar. Não é simplesmente sair elogiando. Igual uma marionete. Será que custa entender isso? Você que tem 8 anos de idade, chegou na live agora e quer pagar de paladino do Gamerscore. Jogou em equipe. Pô, tu não sabe nem o que é Gamerscore, caralho. Porra. Vagabundo aí botando esposa pra jogar, amigo pra jogar. E eu sou o vilão da puta que pariu. Tomar no cu, hein. Tomar no cu. Sacrificando um terço da minha vida aqui. Dedicado ao Xbox. Defendendo a plataforma. E acima de tudo, defendendo o interesse de vocês. Com os games with gold. E com tudo aí que tá acontecendo. Então a Microsoft abraça. Mas quando a Microsoft erra, eu vou falar. Eles erraram. Assim como erraram no Oasis. Assim como erraram agora, lançando o Game Pass aí de um ano por, sei lá, 300 e cacetada. Você compra um ano, você vai ter desconto de 20 reais. Qual é a diferença? Aí eu falo isso aí. Ah, o DK é mau caráter. Caraca, eu tô falando o que eu penso no meu canal. E eu sou mau caráter. Eu não entendo isso. Então, DK pistola. Esse lance do Akanel Gel já me deixou revoltado. Deixou. 54 reais e 95 centavos. Isso aí é um negócio surreal, cara. Já tinham feito isso a empresa lá, Artifex Mundi. Já tinha feito isso. Os jogos da Artifex Mundi custavam 29, agora estão custando 59. Então, isso é sinal de que os jogos vão ser reajustados. A partir de agora, todos os jogos da Akanel Gel vão custar 59. Torço pra que seja um erro da loja ou seja um erro aí da Microsoft. Mas tá com cara de que não é. Então, eu gosto muito de jogar lá o Metal Slug, sabe? Então, cara, eu fico extremamente chateado. Porque eu já acho o preço do Akanel Gel absurdos. E agora, então, 54 reais. Alguém vai comprar isso? A não ser que você seja o gordo musical que compra tudo e gosta de esfregar na cara dos outros. Ah, eu sou foda. Eu tenho dinheiro. Olha aqui, eu gastei 80 mil reais em jogos. Esse tipo de pessoa que vocês estão querendo defender. Pessoas que puxam o tapete dos outros e depois querem pagar de paladinos. Paladinos do Gamerscore. Olha isso, cara. Aí tem lá o personagem do Soul Calibur também. Quer pagar de paladino, que acha que é o melhor do mundo. Completa jogos. Vai pra puta que te pariu, cara. Tu é um merda. Eu já falei isso na sua cara. Você é um merda. Essa comunidade brasileira, meu irmão, precisa acordar. Vocês estão virando zumbis, cara. Estão virando zumbis. Não dá pra entender. Já não basta você ligar um canal de TV aberta. É tudo a mesma coisa. Novela, música, sabe? Cara, eu sempre lutei contra essas mesmices, cara. O status quo, né? E como eu venho de uma origem mais... Eu gosto muito do hardcore, do punk. Então eu levo isso como filosofia de vida. Eu sou um cara que não me importo com a roupa que eu tô usando, sabe? Na primeira BGS que eu fui em São Paulo, eu tô usando o mesmo tênis que eu fui na primeira BGS, cara. A camisa. Você encontrar na BGS, você vai ver que eu tô com a mesma camisa dos outros anos. Eu tô cagando pra aparência, cara. Tem pessoas que falam, o DK é feio. Tu é viado. Quer me comer? Eu como a teu rabo. Seu filho de uma puta. O DK é feio. Eu tô cagando pra aparência, meu irmão. Não é a aparência que importa. É a ideia. É o conceito aqui que eu tô tentando passar pra vocês. Então vocês têm que lutar pelos direitos de vocês. Nós temos que lutar pela melhoria do serviço. Dos serviços da Microsoft. Quando a Microsoft errava, as pessoas... Todos nós temos que ir lá e falar. Vocês erraram aqui. Vocês acertaram ali, mas vocês erraram aqui. Não é querer ficar puxando o saco da Microsoft. Toda hora puxar o saco da Microsoft. Eu tô cagando pra viagem. Eu tô cagando pra jogo. É claro, eu acho injusto não receber alguns benefícios da Microsoft. Mas eu já tô preparado pra isso. É uma coisa que... É o preço que eu tô disposto a pagar pra poder dar a minha opinião aqui pra vocês. Então, eu sei que eu não vou ser chamado pra evento. Eu sei que eu não vou ter parceria com o Mixer. Eu sei que eu não vou receber o Forza Horizon 4. Ou o novo Gears. Ou o novo Halo. Eu sei, cara. Não é disso que se trata. Tudo que tá acontecendo. Nesses últimos meses, principalmente. Que eu venho sendo atacado constantemente. Não é... Ah, o DK é mau caráter porque jogou em equipe. Só vocês que não estão enxergando isso. Vocês que vêm aqui me criticar. Falar mal de mim. Não é isso. A ideia não é essa, cara. Querem fazer uma engenharia mental, engenharia social em cima de vocês. Pra que vocês sejam as ovelhinhas ali seguindo o rebanho dos fanáticos. E tudo que a Microsoft faz é bom. O Spider-Man do Playstation 4 é um lixo. É isso que querem que você acredite. Que o The Last of Us é um lixo. Que o Shenmue 3, se for exclusivo, vai ser um lixo. Agora, você imagina. Uma coisa que eu postei no meu Twitter. Que o pessoal veio. Ah, você é mau caráter. Eu falei simplesmente. Se o Cuphead fosse de Playstation 4. Seria filminho ou desenhinho? É óbvio que se o Cuphead fosse do Playstation 4 exclusivo. Iam falar mal. Assim como o Spider-Man, se fosse exclusivo do Xbox. Iam falar bem. Imagina se o Forza fosse exclusivo do Playstation. O que que não iam falar? Eu acho que mesmo que você seja o maior fã de Xbox do mundo. Tem que haver um, sabe? Um consenso. E bom senso também. Você falar que é ruim por falar. Agora você tá influenciando uma geração a se tornar um bando de idiotas, cara. Um bando de pessoas que ficam repetindo, sabe? Ah, filminho, filme. Cara, velho. O que vem se tornando a comunidade Xbox, sabe? Você vê isso. Acho que um dos principais fatores disso é a gente olhar, por exemplo, o Inside Xbox. Que era uma das melhores. Talvez a melhor coisa da comunidade Xbox. E infelizmente acabou. Um veículo que traz informação. Sem treta. E agora? Os veículos que trazem só treta. Crescem. E quem tá focado em trazer informação. Não cresce. E isso apoiado pela própria Microsoft, pela própria Xbox Brasil, Xbox Internacional. Então os caras estão tão perdidos que eles apoiam quem ataca jornalista. Então pra eu ter parceria no Mixer eu tenho que atacar jornalista, eu tenho que atacar outros youtubers, eu tenho que atacar outros canais, outras pessoas que gostam de Xbox. Aqui eu sempre fui atacado. Desde 2012 sendo atacado, sendo chamado de bugador, jogador de equipe e o escambau. E eu segurando isso daí. Até uma hora que eu explodi e falei lá, fulano jogou em equipe, o caramba. E agora mais essa aí. Ah, jogou em equipe. Realmente, eu joguei em equipe, foda-se. A questão não é de ter jogado em equipe ou não. Eu não tenho orgulho de ter jogado em equipe. Pra chegar no milhão. Eu fiz 20 mil, meus amigos fizeram 20 mil. Agora, pra um cara que fez 300 mil em equipe, bota a esposa, bota a puta que pariu pra jogar. Quer falar de mim ainda, cara? Cara que puxou o tapete dos outros aí. Vive falando mal dos outros aí em fóruns da vida. Eu tô aqui focado em fazer meu trampo. Agora, não posso fazer uma brincadeira com alguém. Que eu já sou taxado de mau caráter. Não posso falar da Microsoft. Sou taxado de mau caráter. Ah, não recebeu o jogo. Tá falando mal porque não recebeu o jogo. Véio. Tem vários jogos aí que eu recebo. Eu sempre falo o que eu penso. Independente se eu receber ou não receber. Se não quiser mandar o jogo de novo pra mim, beleza. Mas se eu gosto da franquia, eu vou lá e compro. E vou dar sempre a minha opinião. É o caso do Battlefield. Tô jogando Shadow of Tomb Raider. Não gostei tanto do segundo jogo. Tô gostando mais desse terceiro. Mas até agora, o primeiro Shadow of Tomb Raider. O primeiro Tomb Raider Definitive Edition. Pra mim é o melhor. Enfim, é opinião. Eu acho que cada um tem opinião. Enfim. É isso, pessoal. A Canel Gel acabou se desenrolando em outras coisas. E é isso. É mais um desabafo. A gente tá se afundando cada vez mais num buraco. Tanto na política, quanto musical. Quanto até isso tudo refletindo na comunidade Xbox Brasil. Estamos nos tornando... Voltando pro tempo da idade das cavernas, né? Parece que isso aqui é uma espécie de torcida organizada. Daqui a pouco todo mundo sai no quebra-pau ali. Não tem diálogo. Então, pra você estar abraçado pela Microsoft, você tem que falar bem da Microsoft. Se você der a sua opinião, você é retirado ali. Você é excluído. Então, eu não faço parte desse seio materno da Microsoft. Não faço parte. Nem faço questão de fazer. Se me convidarem pra alguma coisa, eu vou. Fico super feliz. Porque é a comunidade que eu tenho no meu coração. Mas é uma comunidade que eu vou sempre defender. Não pelos meus interesses. Pelos interesses de vocês. Defendendo que o Xbox seja a melhor plataforma dentre os videogames do mercado. Agora, enquanto estiver Paladino aí pagando pau pra tudo, Playstation vai vender mais. Então, fica na consciência de vocês aí. O que vocês vão escolher pro Xbox? Você tá pensando no seu próprio rabo. Quer ganhar joguinho da Microsoft? Fala bem de tudo. É mais fácil, cara. Agora, você ir contra o sistema? Você ir contra tudo e contra todos. Você ir contra canais grandes aí? Correndo risco de perder o próprio canal, que é o meu caso. Porque os ataques que eu tô sofrendo aí são pesados, né? Tem pessoas infiltradas no YouTube. Tem grupos aí querendo derrubar meu canal. Então, é uma luta que eu travo todos os dias. Pra mim, seria muito mais prático fazer um decapistola toda hora. Então, tem que ter um tema muito bom pra mim ficar muito puto, né? Pra poder chegar aqui pra vocês e desabafar. E acaba virando uma bola de neve. Então, basicamente é isso. Isso é um estopim. Isso aqui é só o início. A gente já tá pagando 230, 250, daqui a pouco 300 reais nos jogos. Versão gold, versão silver, versão bronze, versão da puta que pariu. Pra vir o quê? Você compra um jogo versão gold pra vir uma cueca dourada. Uma arma especial que você desbloqueia dentro do jogo. O íon de protons do Han Solo que sai voando. Vá pra puta que pariu, porra. Chega dessa porra, meu irmão. A Capcom gosta de fazer essas porra, vender personagens separados. Eu sou do tempo que os bonecos vinha tudo no jogo. Você desbloqueava jogando. Agora não. Ah, você quer jogar com a Viúva Negra? 15 reais. Você quer jogar com o Pantera Negra? 20 reais. Pô, temos que acabar com essa porra, gente. Nós, os gamers unidos, conseguem. Agora, se todo mundo... Vou dar o exemplo do Star Wars Battlefront 2. Se todo mundo tivesse falado bem do Star Wars Battlefront 2, Provavelmente o Battlefront 3 ia ter loot box. Ia ter a puta que pariu. E a mesma coisa que acontece no Xbox, cara. Se colocarem loot box no Xbox e todo mundo elogiava, Vão colocar mais loot box. Dá pra entender isso? Então essa é a minha luta. Eu não sou candidato a deputado, nem nada. Eu tô aqui porque eu gosto do Xbox. Não é à toa que eu vou completar. Daqui a pouco eu completo 12 anos de Xbox, cara. Provavelmente é mais do que a idade de muitas pessoas que estão acompanhando. A molecada que tá acompanhando aí. Nutella, jogador de Lego da puta que pariu. Correto? Então é isso, pessoal. Vamos reclamar no Twitter da Hamster Corporation. Vai lá no meu Twitter. Eu acabei de postar no meu Twitter lá o Twitter da Hamster Corporation. Retwita, faz o que você quiser. Vai lá reclamar, porra. Se todo mundo juntar, a gente consegue mudar isso. Agora, todo mundo ficar de mãozinha dada. Ah, o Xbox é lindo, cara. Oh, 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 oh. Ah, eu ganhei o Tomb Raider. Ah, o Mixer é maravilhoso. Aí vai continuar essa porra aqui. Aí mês que vem, outubro. O que vai vir nos Games with Gold? Um boné pro PUBG. E vai ter gente falando. Eu pago a Gold pra jogar online. Os jogos da Gold são brindes. Isso querem implementar dentro da sua mente. E tem gente que cai nessa. E fica... Ah, o Ben de Ornel, você é maravilhoso. O Ben de Ornel, você é uma porra de um cachaceiro desgraçado. Parar de beber cachaça pra fazer um negócio certo aí, porra. É isso aí, pessoal. Mais um Decapistola. Já tô com a úlcera nessa porra. E é revoltante. Então manda um Twitter lá pro Ben de Ornel. Para de beber cachaça. Desgraçado. Porra. É o mundo do pirulito essa porra. Mundo do pirulito, porra. Todo mundo feliz nessa porra. Eu vejo aí, porra, caras aí das antigas. Que não tem reconhecimento da Microsoft. E vejo um bando de filho da puta que não tem nada a ver. Parceria comigo, parceria com o Xbox. Uma puta que pariu. Porra. Xbox Brasil tá completamente perdida, cara. A única coisa boa que tinha no Inside Xbox acabou. E agora? Vai fazer o quê? Puta que me pariu, hein. Daqui a pouco a Microsoft sai do Brasil também, igual a Nintendo. Porque não dá, cara. Alta carga de imposto, a puta que pariu. Então, ó. Comunidade brasileira de Xbox. Prestem muita atenção em quem vocês estão apoiando. Tá? Porque se continuar nesse ritmo aí, meu irmão. Eu tô avisando aqui no canal. Quando acabar, aí vai falar. Pô, o DK falou, né? O DK tinha razão. Né? Aí já vai ser tarde demais. Então, vamos lá. Vamos se unir e vamos lutar pelos nossos direitos. O começo é isso aqui. Né? Mexeu com o 1000G, mexeu comigo. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo The Capistola. Eu espero que não, né? Vamos ver em outubro aí os Games with Gold. Eu torço de coração pra que venham coisas boas. Geralmente é, né? Um mês ruim, um mês bom, né? Vamos ver se em outubro vem um mês legal aí. Um abraço e até a próxima. Valeu!